Volte às imagens dos trens, infelizmente, acertando vários carros. Como eu disse a vocês, é algo improvável, só que é real. Acidentes com trens, envolvendo trens, vêm crescendo aqui no Brasil. 5 horas e 7 minutos, acompanhe, por favor. Juliana toma todo o cuidado na hora de atravessar o trilho do trem. Olha para o lado, olha para o outro, vê se não está tendo barulho. Gabriel mora ao lado de uma linha férrea. Já aconteceu de uma caminhonete estar passando e o trem pegar encheio na caminhonete. Todo cuidado é necessário, seja para quem está de carro, para quem está a pé, sempre é necessário. Os acidentes podem ser fatais, quando falamos de acidentes envolvendo trens nas áreas urbanas. Um adolescente de 13 anos morreu após ser atropelado em moeda na região metropolitana há cerca de 15 dias. Segundo testemunhas, a vítima usava fone de ouvido enquanto atravessava a linha, não ouviu o apito e acabou sendo atropelada. Em Matheus Leme, um homem de 31 anos teve uma das pernas amputada, depois de ter sido atropelado por uma composição no mês passado. Nos últimos três anos, o número de acidentes em passagens de nível vem diminuindo na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2022, foram 17 registros. No ano passado, foram oito. Neste ano, de janeiro até agosto, foram seis. Mas este número poderia ser ainda menor, se a atenção fosse redobrada. Sempre como um cuidado extra, né, para poder atravessar. Nesta empresa de controle e monitoramento de passagens de nível, a circulação de trens e a movimentação de veículos e pedestres na área urbana são monitoradas 24 horas por dia. Os três principais fatores começam com o grande vilão, que é a pressa seguida de celular, que gera distração, e seguida de música alta. Muitas vezes, com os vidros fechados, a pessoa não percebe o movimento que está acontecendo no trem. De acordo com o Centro de Controle de Passagens em Nível, CCPN, da VLI Controladora da Ferrovia Centro-Atlântica, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.939 casos de evasões em passagens em nível. Considerando os veículos que passam após a cancela iniciar o fechamento, Betim lidera o ranking com 1.873 casos, seguida por Santa Luzia, com 66 registros. O que são evasões? É esse momento em que a gente já deu o start para que a cancela abaixo, já acendeu o sinal vermelho, a gente vai começar o processo de bloqueio ali para que o trem passe íntegro e que todo mundo esteja em segurança, com a vida protegida, e aí o carro tenta fazer aquela última ultrapassagem, as pessoas dão uma aceleradinha. Para evitar acidentes antes de cruzar uma ferrovia, é preciso... Primeira coisa é parar e observar, né? Se dá para passar ou não. É improvável, mas acontece. As imagens são impressionantes.